Vamos pensar o seguinte então, no outro episódio eu comentei para a gente falar um pouco desses algoritmos, dessas mídias sociais, que eu tinha visto um episódio onde os caras estavam falando do público digital, das crianças e dos adolescentes que já são da era digital, ou seja, que já nasceram, já tinha internet, já tem mídia social, já tem tudo isso daí, com relação a nós que nascemos numa época onde não existia e tal, e tem uma reflexão interessante aqui, então tem a ver exatamente com política e nem treta, mas tem um pouco a ver com essa ideia do algoritmo, tem um pouco a ver com essa ideia da sociedade e como que essas plataformas e essa nova da meta vai influenciar em tudo e vem influenciando. Então vamos colocar aqui. Então a promessa é dívida, eu vou ter que pagar, né Vicente? É isso. Tá certo. Quando ficar na internet, ela vai ficar muito boa interagir no meio digital, mas consequentemente ela não vai praticar interação presencial. Eu e você somos o oposto, a gente aprendeu a interagir no presencial, na sala de aula, vai para o digital, bate cabeça. Mas como é que uma criança que está na TikTok, que não sei onde, vai achar um livro interessante depois? Eu acho que vai ferrar a cabeça aqui na internet, cara. Esse impacto de rede social na saúde mental, por exemplo, acho que vale a pena citar a questão das crianças. Porque eu comecei a usar rede social já adulto, 25 anos, sei lá, porque a Malu começou a usar um ano antes e começou a dar certo. Eu vou tentar a mesma coisa que ela está fazendo. Na verdade, fui de maneira profissional mesmo com 29. Então eu já tinha a minha vida toda formada. Eu já tinha as minhas inseguranças e tinha outros pontos onde eu estava totalmente seguro a ponto de contrabalançar aquilo. Agora você pensa uma criança que ainda está nessa fase de aprender sobre ela mesma, principalmente, sobre o mundo, e ela sofre bullying na escola. Eu sofri bullying quando era mais novo e em alguns locais. Só que o bullying acabava às 5 horas da tarde. Ia para casa e só via no dia seguinte, cara. Hoje em dia, o bullying, ele não acaba mais, né? A criança sai da escola, ela vai usar rede social e está lá. E o pessoal zoando no Instagram, em outras redes. Então, qual é o impacto que vocês acham que essa revolução tecnológica vai ter nas novas gerações? Porque a gente sempre comenta, vê o pessoal comentando, o pessoal concorda. Essa geração agora está mais frágil. Realmente está mais frágil por conta desse impacto, desse estresse maior? E aí tem o outro lado, né? Que hoje em dia, todos os tipos de coisas são polidas. Então, você não pode mais falar de nada, que você é cancelado. Isso é mais entre os adultos, eu acho. As crianças são os indivíduos mais cruéis da sociedade. Com certeza. Não está nem aí. Se uma criança está de frente para uma outra que não tem um olho, ela vai zoar o quê? O fadão tem um olho. Seu caolho. E o adulto não vai fazer isso. Porque ele já aprendeu a se comportar socialmente. Pelo menos aqueles que aprenderam, né? Ok. Com certeza. Pelo menos aqueles que aprenderam, tá vendo? Isso explica um pouco da gente aqui. A gente não aprendeu nada. Mas vamos lá. O que você acha dessa... É bem reflexivo e moderno. Assim, porque eu estava revendo de novo, tentando pensar numa linha. E eu acho que as duas linhas estão completamente certas e podem ser completamente erradas, né? Porque eu... Cara, é... Não, mas... Parece uma... Você andou conversando com a Dilma ultimamente. Não é essa. A gente está falando política aqui hoje, mas eu estou achando que você está trocando... Mas, ó, para e pensa. A reflexão está falando assim, porque os adultos, eles sabem melhor se comportar em redes sociais do que as crianças. Cara, mas a gente já viu vários estudos falando o contrário. Como eles nasceram nesse meio, cara, a gente só vai saber isso daí daqui a 10 anos, sei lá, quando tiverem estudos concretos sobre... Então, vamos lá. Vou ajudar. Vou ajudar esses caras. Eu entendi o seu ponto. Você está coberto de razão. E aqui a reflexão é a seguinte. Quando você entende que um cara dessa era digital, uma criança ou adolescente, ele consegue ter um relacionamento usando tecnologia, usando videoconferência, usando mídia social, ter amizades, se casar com uma pessoa que conheceu desse meio e tudo mais, né? Estar dentro do mundo virtual, aquela coisa dos jogos, aquela coisa que o metaverso quer trazer, essas pessoas já usam o tal do Playstation, já estão brincando lá dentro, eles vivem muito tempo lá dentro. Então, eles têm essa facilidade. Tem uma dificuldade enorme de falar em público, tem uma dificuldade enorme de estar numa sala com muitas pessoas e de ter esse contato, porque são coisas que nossas gerações aí que nasceram não tinha. A internet latente e do jeito que ela é hoje, a gente aprendeu naturalmente a fazer, né? Esses caras não estão sendo expostos a isso. Acho que era pior no momento de pandemia. Mas aí que está, né? Mas aí que está. Olha a reflexão. A gente, quando a gente estudava lá, que a gente tinha que ir no tablado, né? Essa geração nem sabe o que é isso. Ir lá no tablado, que era elevado lá, que o professor ficava acima da gente, blá blá blá. Pra passar vergonha. Pra passar vergonha. Eles vão ter a mesma coisa, que apresentar projetos ali ou apresentar estudos na frente de todo mundo. Seja, tipo, no ambiente virtual ou no ambiente real. Sim, o que eles estão trazendo ali é só que eles têm mais... Os estudos que esses caras fizeram, neurocientista, mostram que eles têm mais facilidade de falar lá em público, numa sala que tenha 3 mil pessoas do Zoom, do que que tenha 30 pessoas fisicamente. É um exemplo. Pode ser. Inversamente, também. A gente apanha, muitas vezes, até... Começa a falar com o áudio fechado. As canelas... Coisa simples, não. E depois eles trouxeram uma reflexão interessante. Entre os adultos, a gente tem a polarização muito forte de ideias, né? De diversos motivos, né? Político, futebol, seja o que for. E as crianças, por outro lado, elas ainda não têm uma opinião formada sobre as coisas e tal, mas elas julgam muito fácil, porque elas não têm o córtex pré-frontal ainda formado, né? A partir dos 25 anos de idade só que você vai ter. Pra ter 100% de empatia, né? Pra não falar alguma coisa e deixar alguém ao seu lado ali próximo ao seu tempo. Mas será que elas não vão acabar desenvolvendo isso daí mais rapidamente do que a gente desenvolveu? É, então, são questões que eu fico trazendo, né? Porque você vê, o cara que é neurocientista falou lá, o cara, depois do TikTok, não vai querer mais leitura. Óbvio! Ele quer ver mais vídeo, ele quer ver mais... Ah, não sei, cara. Ah, mas ou não, porque o próprio TikTok fomenta lá. A gente já trouxe aqui que o TikTok coloca lá os livros mais comentados, blá, 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 blá. Ah, mas isso é menos, ó. Ó, quer ver? A indústria cinematográfica, quando veio forte, já arrebanhou um monte. De gente, da leitura pro cinema. E quanto mais a gente tem hoje em streaming e facilidade de ter conexão com mídia audiovisual, o cara tá deixando de consumir uma mídia que não tem tanto poder. Agora, tem prós e contras isso e tal. E eu não posso julgar que nem ele fez um pré-julgamento. De que, tipo, uma plataforma audiovisual tem menos valor do que uma outra que é só branca com letrinhas pretas. Não é bem assim. Tem muita controvérsia ainda, né? É isso que eu acho. É isso que eu tô tentando encaixar aqui. Eu tenho uma tendência a criticar essas visões catastróficas. É isso que eu tô tentando te falar. Concordo com você. Assim, falar, não, ninguém vai mais ler livro. Cara, é a mesma coisa que falavam que o rádio ia morrer, sei lá, 50 anos atrás. Você entendeu? Sim, né? Gente do carro disputando e... Não tá disputando. Uma coisa é complemento. O cara vai ver lá no TikTok sobre um livro, vai pegar o livro pra ler, porque fomentou a curiosidade dele ali, porque viu as pessoas comentando. Cara, são formas de comunicação. Por exemplo, os próprios escritores de livros podem ser que eles usem o TikTok pra fomentar a leitura. Tipo, citando trechos, blá, 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 blá. Cara, é uma nova forma de... Pode ser audiobook, pode ser audiobook. Agora, com essas inteligências artificiais, que elas criam personagens, né, imagens, fazem a leitura. Dá pra ter um cara contando o seu livro todo, quer dizer, e aí tá tudo bem. Isso. E aí o cara pode agregar... Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas o cara não pode escrever... Será que não vai criar um novo método de livro? Onde o cara escreve um livro, que são excelentíssimos, e aí o cara sobe numa plataforma que faz a transcrição visual daquilo lá, e aquilo lá se torna, tipo, um livro gigante, visual, que o cara vai contando, blá, 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 blá. Cara, a gente não sabe. Por sinal, se quem você tá assistindo a gente e quiser fazer um aplicativo desse, de leitura de livro aí com inteligência artificial, você vai ganhar muito dinheiro, porque ainda tá muito embrionário e não tem. Mas daqui pra frente vai ter vários. O do Google é um dos que lê, né, e-book, mas ele é meio ruinzinho. Você desenvolveu um bom, usando um hang in face lá. Mas eu nem imagino, eu não tô nem entrando, tipo, na parte da leitura, mas imagina que o cara escreveu um livro, e ele vai conseguir fazer com que isso daí vire um filme, por exemplo, uma obra visual, sonora, visual, lá, blá, blá, blá. Sim, sim. Através de inteligência artificial. E aí ele vai ter, sei lá, ele vai subir isso daí em algum lugar, né, trechos, ó. Eu vou criar uma série, eu criei um livro, e ele vai, eu vou dividir em capítulos que eu vou soltando, semanais. Cara, é um livro que o cara criou. Ele fala, se você quiser ler pra ter o tua imaginação, tá aqui o livro. Você entende? Cara, é, tem a, 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 como que eu vou te falar? O mundo é muito gigante disso aí. Não dá pra você cravar o negócio, assim, dessa forma. Que vai deixar, um mata o outro, né, eu acho que... Um mata o outro, cara. Acho que tem... Também acho. Falou bosta, ó. Falou bosta, falou bosta. Eu sei que você é neurocientista, teu conhecimento é muito maior do que eu. Só que a hora que você vem pra um extremismo desse, eu tenho uma tendência... Fechou, fechou, é, fechou. Também acho. Eu acho que o cara fechou ali as possibilidades. Foi muito além. Eu quero uma coisa mais polêmica ainda. Há quantos anos tem rede social? A gente fez essa pesquisa lá, desde 2000 e blá blá blá, não é? A gente fez essa pesquisa aí. É, faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. Se eu não me engano, são mais de 20 anos que a gente fez essa pesquisa ali. São, são, são mais. Tá bom? Cara, o livro tá aí ainda. Matou o livro? O que tá acontecendo muito é que o livro tá deixando ser impresso pra ser meio eletrônico. Mas não matou, cara. Você tem cada vez mais. A gente trouxe... Que a gente... Puta que pariu. Uma best-seller. Tá vendendo o livro pra caramba. Pensando bem, eu acho que é até importante morrer esses negócios de livro. Pronto. Vai chover de hater. Caramba. Aliás, eu queria agradecer os haters. A gente atingiu mais de 6 mil inscritos ali. Obrigado por todas as pessoas que estão se inscrevendo e compartilhando com os familiares. Você que tá assistindo a gente, por favor, faça isso, né? Compartilhe aí com os seus familiares, seus amigos. Deixe a gente aí. E tá vindo um monte de hater agora também, né? O pessoal que deixou os comentários ali ácidos pra gente, né? Bonito de ver. Mas tá tudo bem. Faz parte do jogo, Vicente.